O Mondial FastClean RB01 é um aspirador de pó robô que varre, aspira e limpa, além de ter apenas 8 cm de altura, ideal para se locomover embaixo de diferentes móveis. Ele também limpa uma variedade de superfícies, como carpetes e tapetes baixos. Outro ponto de destaque é sua flanela, que não chega a funcionar como um aspirador que passa pano, mas ajuda a secar respingos. O RB01 também conta com sensores anti-impacto e anti-queda, mas seu reservatório de 140 mililitros é pequeno e precisa ser trocado com frequência. Por fim, vale mencionar que apesar de não voltar para a base sozinho, sua bateria recarregável tem autonomia de 2 horas. Se você quer mais praticidade na limpeza da sua casa, mas não pode gastar tanto em aspiradores robô top de linha, o Mondial FastClean RB01 é uma boa opção custo-benefício. Crie um alerta de preço para ele no app ou site do Zoom e seja avisado das promoções.